A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde? A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar A Côs, a guitarra, onde a trilha não vai ficar Por favor, por favor, para o último dia, agora até a vaga, para o dia e o novo e o novo presidente do governo, o presidente do governo, o presidente do governo, o senhor presidente do governo.